Apesar da chuva no início da noite desta quarta-feira, a torcida compareceu no ginásio do SESI para dar força ao pato basquete. Mas no primeiro quarto, a equipe visitante foi melhor com quatro pontos na frente. No segundo, a equipe local reagiu vencendo, mas não o suficiente para virar o placar sobre o Corinthians. No terceiro, aí sim, foi bem e ganhou com diferença de nove pontos, ficando com seis à frente para o início do último quarto. Mas o Corinthians foi melhor, tirou a diferença, passou à frente e aí vieram os lances finais. Quando faltavam cinco segundos, Novaes sofre essa falta. Neste momento, o Corinthians tinha 66 pontos e o pato 64. O próprio Novaes acerta o primeiro e o segundo lances livres. Empate! Mas em seguida, ainda quando faltavam quatro segundos, nesse lance Augusto, ex-pato, acerta e faz mais dois pontos. Placar final, pato basquete, 66, Corinthians, 68 pontos. Nós pegamos 13 rebotes a mais que eles e a gente não conseguiu converter isso em sexta. O nosso aproveitamento de três foi muito baixo hoje, foi 14%. Então, a gente tem bons chutadores, nós tivemos bolas para chutar, as bolas não caíram também. A derrota complica a equipe patobranquense, que ainda sonha com os playoffs, mas depende de vitórias e combinações. Nós temos que ganhar todos os nossos jogos, os três jogos, e tem umas outras combinações que podem acontecer ainda. Tem muitos, acho que uns cinco, seis times na mesma briga por uma vaga. Tchau.